E... Olá, caçadores, caçadoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu falei muito rápido. Voltamos! Voltamos! Quarta temporada de Monster Hunter 2X. Porque Double Cross é muito clichê. Não gosto de clichês. Bom, voltamos aqui com a série. Eu sei que demorou um tempo. Eu estava esperando resolver isso a causa da monetização. Eu passei por alguns problemas. Eu fiquei meio bem desanimado. Mas estamos voltando. Estamos indo, né? Estamos naquele jeito. Mas vamos lá, gente. Bom, pediram pra eu mudar um pouco as armas que eu estava usando pelo fato de estar só usando Charge Blade. Então eu fiz algumas armas do Brachidius. E se tiver alguma ideia de alguma outra arma legal, de preferência de Blade Master, porque eu não tenho set de Gunner ainda. Se tiver uma arma legal de Blade Master pra colocar aí, tipo, mata... Faz um vídeo jogando de tal arma. Aí eu posso ver de fazer também. Já vamos voltar no Trauma? Vamos voltar no Plesiote? Eu não gosto desse bicho. Eu acho que ninguém deveria gostar desse bicho. Essa missão aqui é Air Boat Power Up. Vamos aceitar a Quest. Eu tô comido já. Se vocês verem aqui nos stats. Cadê os stats? Eu tô comido. E tô com Black Belt aqui pra conseguir usar mais estamina. Bom, então fala um pouquinho sobre o bichinho. Vamos lá. O nome dele é Plesiote. O nome é japonês. Ganototoso. Ele é da primeira geração. Ele é uma piscina wyvern. Ele é do elemento água. Ele tem Water Blight e Sleep. São as doenças que ele causa, no caso. A cura pra Water Blight é no Berry. Pra Sleep, você pode tomar um Energy Drink. Ou você leva uma porrada. Lembrando que pra tomar Energy Drink é só enquanto você ainda tá pra dormir. Enquanto o caçador fica naquela animação meio... Sabe, meio sonolento. Aí você pode tomar um Energy Drink e ele acorda. A fraqueza dele é Trovão e Fogo. Eu tô indo de Blight. Ele sai mancando quando tá morrendo. E a barba tá na dorsal abaixa. As armadilhas que dá pra usar nele são as duas. E as bombas também são as duas. Vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando. Porque eu tenho esse problema. Vocês assistem a série há um tempo. Vocês estão ligados que eu tenho esse problema. Aí qual é a sua estratégia pra matar o Plesiote? Mano, eu só vou e bato nele. Se eu morrer, morri. E se eu ganhar, ganhei. Eu sou bem prático em relação a estratégia em Monster Hunter. Se tiver dando alguns Stutters... É por causa da minha build do Cipra, tá? Eu tô tweakando ela. Tô fazendo alguns experimentos pra ver se eu consigo trazer uma qualidade melhor pra vocês. Então, tem que fazer teste. Gravando. O Plesiote começa aqui. Praticamente sempre. E eu não trouxe... Puta que pariu. Eu não trouxe Sonic Bomb. Lá vai nós esperar esse corno sair da água. Ô, viado. Ei. Alô, sou. Lá vem. Testando. Sai da água, arrombado. Aqui no Double Cross, ele não tem tanto costume de ficar dentro da água. Mas ele vai ficar um tempo ali enchendo o saco. Daqui a pouco ele sai. Não é mais porque eu fui burro e não... Aí, ó. Saiu. Eu não trouxe a... A Sonic Bomb. Pra tirar ele da água. Já deu uma explosão já? Acho que não. Opa. Meu cérebro desligou. Eu parei de apertar o botão. Ai, não. Tô sem andar de drink. Gato. Ô, o Plesiote me deu uma bicudinha. Valeu, Plesiote. Que fofinho. Agora ativou. Viado. Jogar de Brave com Long Surge é bem legal, mano. Dá uma experiência interessante. Pegou? Acho que pegou. Ah, viada. Pegou também. Pegou doído. Pegou gostosinho. Não. Ô, 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 ô. Ô, ô. Arrombado. Deserte de High Reign, que ele não é tanto um problema. É só, tipo, você entender os padrões dele e etc. E eu tô com sono de novo. Gato. 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 Yuri. Yuri. Valeu, Yuri. Mano, puta que pariu, velho. Aí fica falso. Fica falso? Aí fica fácil, né, Claudio? O cara bota pra dormir 5 em 5 segundos, porra. Eu não marquei ele. Eu não marquei ele. Puta que pariu. Eu esqueci de marcar um bicho. Eu esqueço que isso aqui não é Double Cross. Eu esqueço. Double Cross não, caralho. Isso aqui não é Word. Word você não marca ninguém. Ele vai embora? Você pode decidir o que você vai fazer, Astolfo? Eu já chamei ele de 4 nomes diferentes. Ah, ele voltou pra cá. Tá suado. Vai. Vai. Essa mordidinha dele vai causar Slip. Então não é muito legal. Eu odeio você, Plezissotio. Ah, se foder. Eu não vou cair no mesmo truque duas vezes. Lale. Ah, ele me enrabou por trás. Tira de contexto isso. Fica legal. Eu vou sofrer um pouco, porque eu realmente não tô acostumado a ficar jogando mais de katana e quase... Para, filho da puta! Eu não tô acostumado a ficar jogando com outras armas, então eu vou sofrer um pouquinho. Inclusive, eu tô pra trazer um episódio de Gunlance. E, mano, eu nunca joguei sério de Gunlance nesse jogo, então vai ser um desastre. Ih! Ih! Ué! Acho que ele pôde dar uma segunda rabada. Isso! Bate do lado dele em vez de bater nele, né? Porque tá valendo. Esse ataque dele é um porre. Cara, se você acertar o Plezissotio, eu acho que dá mais certo, hein? Vai, segura aí. Tô ligado já desses esquemas aí. Porra, Yuri ia me curar. Me erguei. Ah, mas que vontade de dar um soco na sua cara, seu filho da puta! Existe uma forma de counterar os monstros com a... Com o Brave. Eu não lembro qual que é o counter da Long Surge. Então a gente só existe mesmo. Acertei ainda. Cara, como eu gosto de jogar de Brave. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir trazer o Iceborne pra vocês. Eu queria fazer uma série de Iceborne. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque... Eu tô sem dinheiro pra comprar o jogo mesmo. Tipo, não tem muitos motivos de... Ah, drama, não. Eu só não tenho dinheiro mesmo. GG. Ah, agora você volta, né, Slagtoff, filho da puta? Pra onde? Ele foi lá pra cima? Me explica essa lógica aí, Monster Hunter. O cara... Mano, olha o tamanho disso daqui. É possível um Blazerot chegar lá em cima nadando? Eu acho que não. Mas eu não vou discutir, porque é Monster Hunter, né? Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Não tem como ele subir, mano. É uma cachoeira lá pra baixo. Pau no cu da lógica. Eu adoro Monster Hunter por causa disso. Ele não liga pra lógica, tá ligado? Tá morrendo já, Santa Graça. Quebrou alguma coisa. Queria muito que ele me desse um ataque pra usar a Critical Juncture. Só pra lembrar como é que funciona. Ah, caralho. Era esse o ataque que eu queria, mas não ativou. Dá mais um, dá mais um, dá mais um. Não, porra. Eu quero uma ombrada. Dá um hip check. Porra, ele não tá ativando a skill. Oxi. Ah, aí é sacanagem. Morri. Uma dádiva dos ninjas. O quê? O quê? Mano. Mano. Como é que eu sobrevivi? Puta que pariu, Elvis. Foi bonito demais. Eu não sei o que aconteceu, pra falar a verdade. Mas eu achei legal. O Critical Juncture bugou. Eu vou pegar o... Na próxima vez que eu usar o Long Surgeon, eu vou pegar o Sacro Slash. Então, não, isso funciona. O dele funciona, né? Uhul. Minha bundinha ficou... Nossa. Deu uma molhadinha no bumbum. Molhou o Popota. Eu nem montei nele, né? Adoro montar nos monstros. Por mais que vocês tentem tirar isso de contexto toda vez que eu falo isso. Eu ainda amo vocês, tá? Que porra foi essa, Plesiote? É, não vou conseguir montar. Ai, não. Acho que dá pra montar, peraí. Se eu vir aqui e cortar ele agora... Plesiote. Que porra. Aê. Nossa, foi bonito esse corte, hein? Foi um corte rápido do Tramontina, cuzão. Bom, ficou pronto. Quem? 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 Eu fiquei em silêncio agora por alguma razão, eu fiquei muito concentrado. Ah, viado, tava mais bonito o combo, mano, aonde ele vai, aonde esse frango tamanho família vai, esse frango aquático, o peixonalta, volta aqui peixonalta, quero fazer um churrasquinho de peixonalta, com muitos amigos, peixos noz, ah, um negócio que eu queria comentar com vocês, pra quem assistiu o vídeo até o final, a série de Double Cross, ela não vai acabar na vila, tipo, não que eu vá fazer o online, o online eu vou fazer provavelmente em live, ou faço alguns vídeos em específico de alguns monstros que aparecem só no online, mas eu vou trazer os Elders, eu vou trazer alguns conteúdos diferentes, e vou tentar trazer o máximo de conteúdo legal pra vocês, até setembro tem muita coisa pra acontecer. fazer, quem sabe o tio YouTube não me ajuda pra conseguir comprar o Iceberg. aí. Oh, Blasewatch Queria falar não, mano Mas você é chato pra caralho Isso não é bom Ele parou, ele tá em fúria Ó, ainda pegou, mano Foi, ó Eu tô muito ninja Eu tô muito retalhador de novinho hoje Critical Juncture Você tem uma chance de funcionar agora E ele não funciona Olha isso, o bagulho não funciona, velho O Critical Juncture, ele é um contra-ataque E ele esquece Ah, a skill esqueceu dessa parte Que ela é um contra-ataque Mas tudo bem Eu acabei de matar um Binabra Eu tô muito feliz por isso Eu estou me sentindo um grande caçador No Blasewatch do lado, vocês ignoram Foca no Binabra que eu acabei de matar Ele é importante pra prosseguir no jogo Opa, uma Evergen Que delicinha Coisa de fim Plus Deu 15 minutos Suave Esse vídeo vai ser daqui a pouco Tô gravando ele umas 3 horas da tarde Agora deve ser umas 3 horas Provavelmente até umas 5 horas Já deve estar no ar Então eu vou acompanhar o feedback de vocês E... Eu só vou postar o próximo episódio Depois do engajamento do primeiro vídeo Então, mano Deixa o like aí Me ajuda a compartilhar essa saga Agora que ela voltou A gente vai até o final E eu vou começar a fazer desse jeito Porque eu sentia que Por mais que a turma goste de acompanhar a saga Eu não tava dando a devida atenção pra vocês Tipo, eu postava Gravava todos os vídeos de uma vez Postava tudo de uma vez Então eu não conseguia engajar O que vocês queriam Tipo, ah, mas você podia testar isso aqui e tal E tipo, mano Tinha que esperar pra próxima temporada Então agora eu vou dar uma pausa De dois em dois dias Mais ou menos Pra saga de Double Cross Pra cada episódio E a gente vai Vai trocando umas cartinhas aí Vai conversando Ver como é que funcionam as coisas Que vocês acham mais legal também Vai ter bastante interação com vocês Sem contar que vai ter outros vídeos também Não vai ser só Double Cross Porque senão eu vou acabar cansando De jogar Double Cross E eu vou ficar Com Eu vou ficar muito Como é que eu posso dizer Super aquecido Por esse jogo Será que essa forma de falar Faz sentido Vamos guardar os itens aqui Do Plus Space Pegar umas poções Pegar um Mega Dash Jóis O Mega Dash Jóis Pegar um bagulho legal aqui, mano E vamos dar uma olhada aqui E vamos ver qual vai ser a próxima Eu fiz o O Deuce Tail Hammer, né, mano? Fiz Então a gente O próximo episódio Vai ser de Martelão No Odesso, cara Vamos mudar o estilo aqui Já pra deixar pronto Typhoon Trigger Eu gosto do Spinning Meteor, velho Eu gosto muito do Spinning Meteor Vamos colocar o Spinning Meteor Bom, então aqui já estamos prontos Para o próximo monstro Vocês vão descobrir qual é No próximo episódio Então é isso aí, gente Muito obrigado Deixa o like Compartilha a série Eu tô voltando agora Tô me empenhando um pouco mais Em algumas coisas O canal não vai morrer Fiquem tranquilos E eu espero que a gente consiga Se renovar aí Desse tempo que eu fiquei parado E trazer bastante coisa legal pra vocês Então, muito obrigado A gente vê no próximo vídeo E eu fui Até